Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos, sejam todos aí muito bem-vindos à nossa aula de hoje aqui no Aprenda Cobol. É isso aí, é muito bom ter todos vocês aqui, tá? É sempre um prazer estar diante de vocês aqui e trazer conteúdo, ministrar essa aula aqui. Pra mim, na verdade, é assim, gratificante, pra mim é muito bom, na verdade. Bom, estão todos aí, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Se tiver gente nova aqui, que porventura ainda não acessou aqui, dá um ok aí, fala assim, eu tô aqui a primeira vez, coloca no chat aí, pra gente poder saber. E nós vamos passar instruções pra pessoas novas, né? Toma um minutinho, tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, tem alguém novo aí? Tem alguém que é a primeira vez que tá com a gente? Vamos lá, vamos ver aqui no chat. Boa noite, Becker. Boa noite, Juan. Boa noite aí a todos aí que estão entrando aí. Vamos ver se tem mais alguém aqui, mais alguém novo. Vamos lá? Bom, primeiro eu quero pedir a todos vocês aí atenção pra nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto que nós vimos na aula anterior. Nós começamos a falar aí sobre o Ocurse. Na verdade, assim, a palavra reservada ao Ocurse, o tema é Array. Por que Array? Porque Array é uma coisa muito utilizada em todas as linguagens de programação. Então, qualquer linguagem que você for desenvolver, seja em C, em Java, sempre você vai ver um negocinho chamado Array, ou seja, uma cláusula de repetição, onde você vai fazer uma alimentação de variáveis e outras, vamos dizer assim, outros recursos. E esses recursos, normalmente, eles são indexados, eles são controlados por índices. E aí nós chamamos de Arrays. A partir do momento que você cria uma tabelinha simples, como nós vimos na aula anterior, onde você tem linhas e pra cada linha você tem colunas, então ali você tem uma descrição ou uma leitura, por exemplo, de um registro, um registro de um arquivo, por exemplo. E essa ideia do registro do arquivo seria, as linhas seriam os registros e as colunas seriam os campos de cada um daquele registro. Então, nós falamos na aula anterior, que se você navegar, por exemplo, no Excel, você vai ver que o Excel tem um conceito de células, não é isso? Então, o que é uma célula? A célula é o encontro de uma linha com uma coluna, é o cruzamento. Aquele resultado ali do cruzamento da linha e a coluna dá uma célula. E o endereço de uma célula no Excel é o quê? A linha, que é um número, e as colunas, que são as letras. Então, por exemplo, B2 significa que você está na linha 2, coluna B, por exemplo. Então, isso é uma ideia de uma tabela simples. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos lá. Reinaldo Santos, boa noite, professor André. Boa noite a todos. Boa noite, Reinaldo. Sempre presente aí com a gente, né? Muito bem. Vamos tocar, então, aqui. Bom, acabei de fazer umas barrinhas ali agora. Um exercíciozinho. Então, eu estou um pouco, assim, afegante, porque eu estou numa correria um pouco grande agora, né? Nessa semana. Eu fiz uma viagem também ontem. Acabei chegando atrasado. E, graças a Deus, eu estou reagendando, reprogramando aqui a agenda para não prejudicar as nossas aulas online, ok? Então, a Provideus permitiu que a gente estivesse aqui hoje para poder fazer essa administração. Bom, para quem é novo aqui no canal nosso, o que acontece? Nós geramos um tema, né? E esse tema, nós demonstramos recursos da linguagem COBOL a partir de um determinado tema, né? E nós programamos aqui ao vivo. Nós pegamos aquele tema, desenvolvemos um código aqui ao vivo. E esse código, ele vai representar ou vai entregar o conteúdo que está ligado com aquele tema que nós colocamos, perfeito? Então, é assim que a gente faz. E aqui, nas aulas para efeito, assim, didático, nós utilizamos o ambiente Windows com uma ideezinha chamada Open COBOL IDE. Então, essa Open COBOL IDE é uma IDE gratuita, né? Ela é código-fonte aberto, né? Ela é open source e ela utiliza um compilador chamado GNU COBOL. E o GNU, ele tem algumas facilities, tem alguns recursos muito interessantes e ele simula muito bem o cenário real de um desenvolvimento, por exemplo. Se a gente vai desenvolver para grande porte, então ele simula muito bem o desenvolvimento ou os recursos da linguagem que a gente utilizaria, por exemplo, em uma plataforma alta, ok? Então, se você tem essa IDE, aproveita, abre ela agora, nós vamos programar juntos. Se puder até pegar o código da aula anterior que nós fizemos, inclusive ele foi colocado no nosso grupo lá do Telegram. Então, se você ainda não está no grupo também, coloca aí no comentário, coloca no chat que o pessoal do suporte vai te enviar o link, perfeito? E os nossos códigos, nós vamos... Caso vocês queiram, né? A gente não sabe também se todo mundo quer também. Mas se vocês quiserem, nós, após cada aula, vamos postar os códigos também que nós desenvolvemos aqui junto na aula, tá? Isso fica interessante para quê? Para vocês terem uma referência, terem uma ideia de como foi feito, né? Se tentarem fazer, por exemplo, na aula ao vivo e ficar com vergonha, com medo de tirar dúvida ou de expor na hora, você pegando o código que nós fizemos aqui, de repente fica mais fácil para você poder entender o que é que foi feito, perfeito? E, independentemente disso, você pode tirar as dúvidas com a gente aqui online na hora. Por isso que nós estamos fazendo essa aula aqui em tempo real, tá? E a segunda informação é que as aulas que nós... Na verdade, assim, o conteúdo que nós entregamos aqui é um conteúdo que a gente tenta simular o mais próximo possível de uma situação real, tá? De um caso real. Então, a gente tenta criar alguma coisa que faça um sentido no mundo real, no mundo do desenvolvimento, nas demandas que, normalmente, um programador, um desenvolvedor teria, perfeito? Vamos lá, então? Então, sem mais, blá, 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 vamos agora abrir as nossas IDEs. Se você ainda não tem instalado no seu computador a OpenCobol IDE, procura no Google, digita no Google OpenCobol IDE, ok? OpenCobol IDE, coloca assim no Google, vai aparecer o link, você vai baixar para o seu sistema operacional e vai instalar. Lembrando que quando a gente instala essa IDE em plataformas como o Mac ou como o Linux, existem particularidades. Por quê? Porque essas plataformas já abrigam outros recursos de desenvolvimento. Então, para não gerar o problema de, vamos dizer assim, de incompatibilidade na hora dele trabalhar com o compilador, na hora dele trabalhar na geração, ou dele encontrar Libs, por exemplo, para poder fazer o LinkedIn e a partir daí gerar o código executável, seja para Linux ou para Mac, então exige normalmente um conhecimento um pouquinho a mais para você poder estar fazendo, perfeito? Mas nada que no YouTube, na internet também, e no manual mesmo do Open, ele já tem alguns passo a passo lá que te ajudam nesse caso. Agora, para quem tem Windows, quem já trabalha com Windows, é mais simples, né? Então você só baixa lá, aquele executável que é o instalador, clica duplo, ele vai te guiar, next, next, finish e acabou. Está instalado, está funcionando, é só abrir que vai rodar tudo direitinho, tá bom? Então, nós recomendamos o uso do Windows e também com a plataforma Windows, por quê? Porque os nossos treinamentos, eles são para pessoas que têm conhecimento básico, né? Conhecimentos, vamos dizer assim, ou que nunca programaram antes. Então essa é a nossa ideia, a gente capacitar essas pessoas. Então, quanto mais simples forem as etapas e os passos, mais interessante fica para eles poderem estarem participando aqui com a gente estar também tendo esse tipo de conhecimento, Beleza? Vamos lá então, temos um comentário aqui do Marcos Vinícius. Boa noite, ainda não entrei no Telegram. Marcos, eu vou falar com o pessoal do suporte para poder estar mandando o link, tá? Eles vão mandar o link aqui no vídeo, aqui no chatzinho aqui, e aí você vai ter condições de poder entrar e participar com a gente lá no Telegram. Beleza? Pessoal, vamos lá então, abrindo aqui as nossas IBS, vamos abrir aqui o código que nós usamos na última aula, perfeito? Então aqui está o código que nós usamos aqui na nossa última aula. E esse código, o que vai acontecer, pessoal? Só relembrando aqui, na última aula nós criamos aqui uma tabela simples, utilizando aqui a cláusula occurs, perfeito? E quando nós utilizamos essa cláusula aqui, o que acontece? Nós viabilizamos o acesso para a gente ler todos os dados que a tabelinha pode ter, limitado ao número de ocorrências, ok? Então esse número de ocorrências aqui é uma limitação que ela pode ter. Isso faz com que esse código que nós criamos na última aula seja um código, vamos dizer assim, estático. Então a gente trata aqui, na verdade, estamos tratando aqui, na verdade, de um array estático, perfeito? E o que é um array estático? Um array estático é quando você tem um número de ocorrência, ou seja, você sabe que ele vai ocorrer exatamente naquele momento, ok? Então isso se trata de um array estático. Um exemplo de um array estático, por exemplo, você vai trabalhar com, fazer uma tratativa dos meses do ano. Então se você sabe que os meses do ano, eles ocorrem, tá? São apenas 12 vezes, entendeu? Então isso quer dizer o seguinte, que você não vai ter ocorrência maior que 12. Então dependendo da sua lógica, por exemplo, você pode ter uma ocorrência que vai gerar um semestre, por exemplo. Então você vai do mês 1, janeiro, até o mês 6, julho. Ou no segundo semestre, do mês 7, julho, até o mês 12, que é dezembro. Mas sempre você está limitado no máximo ali a 12 meses, né? Dias da semana ocorrem quantas vezes? Ocorrem sete vezes. Então você está limitado no máximo àqueles sete. Então isso vai colocar para você o quê? Um array estático, perfeito? Quando a gente fala de um array dinâmico, a gente já está falando de uma dependência que pode ocorrer dentro da programação, daquilo que você está desenvolvendo, daquilo que você está criando. E essa dependência, ela pode estar associada ou não a um valor externo. Exemplo, vamos dizer o seguinte. Do número X de prestações que alguma coisa tem, eu posso ter ali um número de vezes, incontável ou invariável, de uma renegociação, entendeu? Então você pode ter um contrato, por exemplo, de prestação, um sistema que vai estar tratando, por exemplo, uma prestação de veículo, prestação de imóvel, prestação de alguma coisa que seja financiada, mas os números, vamos dizer, de negociações que podem ter ou de renegociações que podem ter dentro de um contrato, de alguma coisa que for feita, eles são imprevistos. Eles podem ocorrer, sei lá, N vezes. Se a empresa não definir uma política até de quantas vezes que ele pode ocorrer, ele pode ocorrer por tempo indeterminado. Então você pode ter uma cláusulazinha ali de dependência. E essa cláusula de dependência que você tiver, ela pode ou não estar associada a um fator externo, tá claro? Até aqui na explicação, a gente está só na teoria. Alguém tem alguma dúvida? Me dá um okzinho aí para ver se está tudo ok. Vamos ver aqui. Ó, o pessoal do suporte já colocou lá, tá? Link do Telegram está aí no chat já. É só clicar aí que você consegue já acessar lá, beleza? Vamos lá? Alguma dúvida aí, pessoal? Até aqui a explicação está ok? Está clara aí para vocês? Beleza. Vamos tocar aqui então, tá? Qualquer dúvida é só colocar no chat aqui para a gente poder estar utilizando, beleza? Então aqui o que acontece? Quando a gente faz, na verdade, um array ou uma leitura de dados que podem depender ou não de determinado tamanho ou de determinada área que você tiver, você pode estar considerando que você pode ter problemas ou riscos aí também. Porque toda vez que você fala array dinâmico, que ele vai depender de um fator externo, se esse fator externo não ocorrer, você tem um sério risco de ter um loop infinito, tá? Vamos imaginar o seguinte, você está tratando... Vamos pegar o mesmo exemplo lá, tá? Cláusas de um contrato, de negociações que um contrato tem, perfeito? Então toda vez que um contrato tem uma negociação, você vai ter ali um array, um array para tratar aquela negociação de parcelas ou de eventuais parcelas que venceram ou que estão para vencer, enfim. Tem uma situação que está dependendo do número de negociações, ok? À medida que você não tiver, vamos dizer, uma previsão exata do número de negociações que podem ocorrer em determinado tipo de contrato, você pode ter um risco ali de ter um loop aberto, um loop infinito, perfeito? Então o que acontece? Normalmente para poder proteger essas cláusulas, você pode associar essa regra externa, aí é uma regra de negócio que a empresa pode definir alguma coisa assim, é um número máximo previsto de ocorrências que pode ter. O que nós vamos ver aqui nessa aula? Um caso onde se baseia na premissa, que a gente pode ter uma cláusula de dependência de um fator externo, agora esse fator externo sempre vai ter uma limitação, que ela vai ser jogada por uma política, vai ser definida por uma regra ou alguma coisa qualquer. Só que esse número máximo de ocorrência, eu desconheço ele. Eu sei que existe um número máximo de ocorrência, mas eu como programador desconheço que número de ocorrência pode ser esse aí, perfeito? Mas ele vai ocorrer. Isso quer dizer que essa premissa vai me garantir que eu não vou estourar o loop, que eu não vou ter um problema de um loop infinito, tá claro? Vamos seguir aqui então para o nosso exemplo, para a gente continuar a nossa brincadeira. Vamos lá então? Perfeito, ok. Juan, ok. Marcos Vinícius, ok. Então, entendimento alinhado. Agora vamos partir para o nosso código, perfeito? Esse código aqui, perfeito, todo mundo já entendeu, né? Que a gente fez aqui na última aula. Nós vamos criar aqui agora um novo arrayzinho, tá? E esse array aqui que nós vamos criar e nós vamos fazer aqui o controle dele, vai ser um array dinâmico. Nós vamos trabalhar aqui com um array dinâmico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma cláusula occurs, tá? Aqui dentro aqui de uma ocorrência, que ela vai ter um número x, tá? Que ela vai ocorrer de um valor até determinado tipo de valor, mas ela vai depender de um campo. Então eu vou delimitar um valor máximo que ela pode ter, mas ela pode depender de um determinado campo. Por exemplo, vamos imaginar aqui, prestação de casa própria, né? Quem compra na caixa econômica ou já teve algum tipo de financiamento na caixa econômica, sabe que as prestações são muito longas, né? Então lá você vai falar de 300 meses, 360 meses, 420 meses. Então a gente tá falando de quantos? Falando de 10 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes assim, né? Que um financiamento tem. Mas ele sempre tem um número máximo. Porém, dentro daquele range máximo, ele pode ter uma variação. Tem gente que financia a casa pra 24 meses, 36 meses, 120 meses. E tem gente que vai usar o máximo, né? Que seria 420 meses, não sei. Mas vamos trabalhar com uma ideia aqui, onde a gente pode ter um número máximo possível que pode ocorrer, porém, eu posso ter uma dinâmica entre a primeira possibilidade e a última possibilidade. Eu posso ter uma cadeia de dependência nessa ocorrência, nessa variação de ocorrência aí, perfeito? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um campozinho aqui, por exemplo, WS, contrato, ok? Aqui vai ser, por exemplo, um registro nosso, um registro de um arquivo, um registro de um banco de dados, seja lá o que for. Mas eu vou ler isso aqui, vou tratar isso aqui dentro do back-end, que nós estamos escrevendo aqui, e o back-end vai ser na linguagem COBOL, perfeito? Vamos lá, então? Então eu vou criar aqui uma variável aqui de contrato, e dentro desse, do contrato, que é o registro, eu vou criar aqui dentro do contrato aqui, eu vou criar aqui um 03 aqui, e vou chamar ele de registro, WS, registro, vou chamar aqui de financiamento, fim, ok? E aqui dentro do registro fim, eu vou começar a trabalhar. Então eu vou criar um grupo, e dentro dele eu vou criar um subgrupo, e nesse subgrupo eu vou começar a fazer o trabalho meu. Primeira coisa que eu vou criar aqui, é um campinho que eu vou chamar de WS, número do contrato. Ok? Esse campo aqui, vamos dizer que esse campo aqui é um campo numérico, de cinco posições, perfeito? Nessa simulação nossa aqui. Agora eu vou criar aqui, um outro campo, que eu vou chamar ele de prestações, que o contrato tem, só pra gente poder brincar um pouquinho. É claro que tem mais dados aqui, um contrato tem o nome da pessoa que está contraindo a dívida, endereço, CPF, etc. Não vamos entrar nos detalhes aqui, tá? Vamos se ater só ao que a gente precisa pra poder fazer a nossa aula de hoje. Senão ela vai render muito e de forma desnecessária, né? Então eu tenho aqui, ó, prestações. Vou criar assim mesmo, WS, prestações. Opa, tá errado aqui. E essas prestações, agora eu vou criar pra ela um número de ocorrência. Vou falar qual o mínimo que ela vai ocorrer, o mínimo de parcelas, e o máximo que ela pode ocorrer. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, occurs, ela vai ocorrer de um, uma vez, ela pode ocorrer só uma vez, ou ela pode ocorrer to, sei lá, 420 vezes, ok? Não é legal? De um a 420 vezes. Só que eu vou colocar uma cláusula de dependência nessa ocorrência minha que eu vou criar aqui. Então eu vou criar aqui um campo aqui em cima aqui, tá? Aqui, ó. WS num prestações que é onde eu vou amarrar as minhas dependências, ok? Então, pique de 9 e de 420 são 3, né? 3 bytes no máximo. E aqui eu vou colocar uma palavrinha reservada que a gente chama de depending em inglês, né? Dependent on, né? Então a expressão em inglês é dependendo de alguma coisa, né? Dependent on. E aqui eu vou colocar um número, né? Que eu estou dependendo. No meu caso aqui vai ser um número de prestações. Perfeito? Então o que eu fiz aqui, na verdade? Aqui eu criei um array, tá? Que é um array meu de prestações que eu vou depender do número que o usuário me informar. Eu vou pedir para ele poder me informar um número e eu vou repetir esse ciclo x vezes até que aquele número ou que aquela condição seja o quê? Seja satisfeita. Perfeito? Então é dessa forma que eu vou trabalhar aqui. Isso aqui é só para a gente poder ter um exemplo. É uma modelagem de um exemplo que a gente criou aqui e nessa modelagem nós podemos trabalhar de uma forma um pouco mais interessante, tá? O que acontece aqui? Quando você cria essas parcelas ou você cria esses campos ou você começa a trabalhar com as condições de array, você gera para o COBOL também algumas condições de dependência, tá? Que ele vai fazer. Então eu vou pedir para o meu usuário imputar com algumas informações e dentro dessas informações eu vou trabalhar o meu array ou o meu número de ocorrências que eu vou ler a partir desse dado, a partir do momento que eu estou trabalhando aqui. Perfeito? Bom, vamos lá então. A partir daqui, agora eu vou começar a trabalhar aqui com o nosso programinha. Essa primeira parte aqui, ó, que nós havíamos trabalhado antes aqui no COBOL, eu vou comentar ela, eu não vou excluir isso não, que eu vou deixar aqui a título de, vamos dizer, documentação, mas nós vamos comentar essas linhazinhas aqui, tá? Para a gente começar a trabalhar com ela. Deixa eu passar o meu braço aqui no teclado para não atrapalhar o microfone também. Vamos lá, fazer um malabarismo aqui que vai dar certo. Prontinho. Beleza. Até aqui todo mundo está acompanhando, está certinho, pessoal? Legal? Aqui ele deu um rinho aqui, ó. Picture requerida para cláusula número de prestações. É claro, André, é claro, você não disse, que esse WS prestações, qual o valor dele aqui? Esse aqui é o valor dele, tá? Vou colocar pique de, sei lá, 9 de 3 V99. Tá? Pronto. Vamos colocar desse jeito aqui que ele fica legal. Vamos colocar nessa linha de baixo aqui para ficar mais interessante. Perfeito, pessoal? Legalzinho? Até aqui alguma dúvida? Até aqui está certinho, todo mundo entendeu? Legal até aqui? Beleza, tranquilo. Vamos seguindo, então. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou construir, como nós já sabemos como é que lê o array, como é que frega um array através de um perform, e a gente pode criar aqui uma condição para fazer um adicionamento, etc. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse índice que está aqui, que é o WS índice que nós criamos na aula anterior, só para fazer uma demonstração da leitura que nós vamos fazer aqui nessa variávelzinha aqui. O que acontece? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pedir para o usuário me informar o número de prestações, tá? Então, vou colocar aqui display, informe o número de prestações. Como ele não aceita lá, ele tem problema com o ponto, né? Estou dando esse cedilho aqui. Eu não vou colocar ponto, tá? Accept. Vou pegar aqui, vamos fazer uma captura de WS num prestações. Perfeito? Então, beleza. Capturei aqui o número de prestações, agora eu vou fazer um teste se essas prestações, WS num prestações, tá? Se WS prestações for um número maior que 420, você pode até usar assim, greater than 420, ou você pode usar o maior também, tá? Eu gosto de usar o den, né? É opcional, não é obrigado você utilizar o den, ou seja, se ele digitar um número maior do que ele ali, eu vou dizer pra ele aqui, ó, display, é... número inválido. Perfeito? Então, só vou dar só uma mensagenzinha básica que seca aqui, não vou me ater muito à lógica, tá? É, poderíamos construir um loop aqui, ou seja, eu poderia criar aqui um parágrafo, né? Por exemplo, parágrafo perform captura, e o perform valida, e aí eu poderia colocar um loop por valida até que o cara digitasse um número válido, perfeito? Não é o tema dessa aula aqui, tá? Então, eu vou deixar só assim mesmo, seco mesmo assim, fazer um tratamento seco, né? Se ele digitar um número que não é válido, eu não vou fazer a minha operação, perfeito? Agora, se ele digitar um número válido, eu posso também colocar o conteúdo que tiver nesse else aqui, ó, dentro, e é recomendável estar fazendo isso, tá? Colocar aqui, por exemplo, dentro de um parágrafo, aonde eu vou dar aqui perform, p, não sei o que, trata, não sei o que, through, p, tal, entendeu? Eu poderia colocar assim, é o mais indicado que tem, por quê? Porque você reduz código, você tem uma lógica muito mais enxuta, você tem um trabalho muito mais interessante, perfeito? Não vou fazer assim por enquanto, pra não atrapalhar aqui o, a nossa lógica de raciocínio e a didática que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, aqui nessa aula, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Se o número for válido, se for um número que tá entre um, o que que é um número válido pra ele? É um número que está entre um e 420. Se o número for maior que 420, que é o máximo que eu permito aqui, ele vai dizer pra mim que o número é inválido, mas não se o número for aceito, é um número que tá dentro desse range aí, então eu posso prosseguir com o meu processamento, então eu vou prosseguir com o processamento aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever aqui um loop, tá? De teste, pra gente poder, pra gente poder testar a eficiência do que a gente tá escrevendo, então eu vou colocar aqui um perform varine, né? Vamos variar aqui quem? O wsind, né? Que é o indicador que é a variávelzinha. Lá vai eu apontar o dedo achando que vocês estão vendo aqui, acostumado com aula presencial, às vezes é fogo, né? Então essa variávelzinha aqui que nós criamos na aula anterior, vou fazer uma variação dessa aula aqui, from, from, um, by um, ou seja, ela vai variar de um em um, né? Dentro do meu loop, until, e aqui eu vou colocar a dependência minha que eu tinha criado aqui, ó, wsind greeter maior que quem? O meu ws, André, greeter maior que, né? Greeter maior que quem? maior que o meu número de prestações, não vai caber aqui não, vou colocar aqui, ó, ws, num, prestações, perfeito? Então aqui eu tenho um loop, vou colocar meu endperform aqui, endperform, pra mim não esquecer do que tá acontecendo. Então, o que que essa lógicazinha tá fazendo aqui? Eu tenho uma variável wsind, e outra coisa, sempre que você for utilizar, nós falamos isso na aula anterior, uma variável, por mais que seja a primeira vez que você entrou aqui no código, é recomendável, altamente recomendável, você zerar essa variável, move zeros to wsind, tá? É altamente recomendável fazer isso antes de usar ela dentro de um loop, perfeito? Então o que eu vou fazer? Eu vou varrer a minha variável prestações, perfeito? Mas nesse caso aqui, eu não vou varrer a minha variável prestações pra ler o conteúdo. Eu vou atribuir o número de prestações, depois a gente vai dar display nesse número de prestações, tá? Vamos entender ou não? Então beleza, o que que nós vamos fazer na verdade? Informe o número de prestações, e aqui eu vou pedir pra ele poder digitar o valor da prestação, de cada prestação. Eu vou cadastrar essas prestações dentro da tabela nossa de prestações, que é a tabela, é o array dinâmico nosso. Então eu vou fazer aqui, ó, display, informe o valor da prestação. Ok? E eu vou capturar também o valor da prestação. Accept, WS, eu tenho aqui em cima, WS, aqui, ó, número do contrato, que o cara vai digitar lá, número de prestações, e aqui, WS prestações, aonde o cara tá colocando aqui, ó, eu vou capturar essas prestações aqui, ó, WS, num, prestações. Beleza? Agora, presta atenção numa coisa aqui, ó, aliás, olha só, WS num, prestações não. Accept, WS, prestações. Gente, o que que tem errado aqui? Alguém é capaz de me dizer o que que tá errado aqui? aqui, ó, essa lógica aqui tem um erro. Qual erro que tem? Vamos lá, participem da nossa aula. Qual erro que tá aqui, ó? Deixa eu até tirar esse highlight aqui, que ele pode ficar ruim pra vocês lerem, tá? Daqui, ó, daqui pra baixo, da linha 41 até a linha 52. Tem um erro. Qual erro que tá aí? Deixa eu relembrar o que que a gente quer aqui. Nós queremos que o usuário, o usuário é um gerente de banco, um gerente de conta, alguma coisa assim, né? E ele tá fazendo um contrato de prestação pra um cliente. E no nosso exemplo aqui, ele precisa informar o número de prestações, no máximo 420. Ele pode informar qualquer número, desde que não seja maior que 420, e ele tem que dizer o valor dessas prestações. O que que o sistema tem que fazer? Ele tem que capturar o valor de prestação e aí ele tem que alimentar pra nós uma tabela com o valor de prestação dentro do número de prestações que o gerente colocou. Então, se o gerente colocou 36 prestações, ele tem que colocar 36 prestações no valor de x. O que que tá errado nessa lógica que a gente tá criando aqui? Vamos lá? Quem se prontifica? Vamos lá? Marcos Vinícius, pensando. Muito bem, Marcos. É isso mesmo. Pensando. Becker falou aqui, não está sendo informado o número da prestação? Sim, tá sendo informado o número da prestação. Inclusive, eu tô pedindo aqui o valor também, o valor e o número. Mas na lógica. O que que tá errado nessa lógica? Falta colocar, Juanqui, falta colocar o índice das prestações em WS e prestações. Perfeito. Respondeu parcial. Isso mesmo. Tá faltando eu colocar o índice porque esse carinha aqui, WS e prestações, ele faz parte de um array, tá? Que depende do número de prestações. Perfeito. Perfeito. Tá faltando eu colocar um índice aqui. Perfeito. Agora, nessa lógica, o que que tá errado? Eu tenho que colocar o índice, mas como eu faço isso? Vamos lá? Quem falou aqui? Quem falou? É, Juan. André, o WS Indy tem pique de 9. Vai dar erro. Perfeito. Boa observação aqui, viu, Juan? Ó, pique de 9. Se a gente tá trabalhando aqui com 420 ocorrências, quando ele chegar no 10 aqui, ele vai dar estouro. Muito bem, gente. Bem lembrado. Tá? Aqui tem que ser no mínimo 9 de 3. Por quê? As prestações aqui, tá? Número de prestações, tá? 9 de 3. Aqui tem que ser no mínimo 9 de 3, certo? Como eu gosto de formatação, eu vou colocar aqui. Desse jeito. E vamos colocar esses outros assim também. Apesar de eu não estar usando eles, vamos colocar aqui também nesse alinhamento. Vamos lá, pessoal. Me ajudem. Vamos lá. O que que tá faltando? O que vocês fariam pra corrigir aqui o problema? Preste atenção. Se eu colocar o índice quando ele estiver lendo, vamos supor que eu pegue isso aqui e coloque aqui dentro, tá? Pra ele poder ficar o quê? Pedindo pro usuário pra ele poder informar o número da prestação. Concorda comigo duas coisas? Primeiro, o número da prestação é único. Faz sentido ele ficar informando, por exemplo, se ele falar aqui o máximo, 420 ocorrências. Aí ele vai dizer essa casa foi financiada em 420 vezes. O gerente vai colocar 420. Se essa condição tiver aqui dentro, desse jeito aqui, WS Inge, só pra ele poder tirar esse errinho aqui, se ela tiver aqui dentro desse jeito, vai funcionar? Vai funcionar. Mas vai ser legal lá pro usuário na regra de negócio? Você é programador, você tá pensando. Não, cara. O cara vai digitar. Digamos que a parcela seja de dois mil reais. Ele vai digitar 420 vezes dois mil reais? É um pouco absurdo isso, né? É um pouco esquisito isso. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que automatizar o processo de forma que o gerente consiga informar isso apenas uma única vez. E o sistema faça o preenchimento automático de acordo com o número de parcelas. Perfeito? É essa solução que nós precisamos colocar aqui. Legal? Então vamos fazer essa solução então. Mas como é que eu faço essa solução pra atribuir esse cara aqui? Eu não posso usar esse cara aqui dentro. Então quem que eu preciso usar? Eu preciso criar uma flag. Perfeito? Então nós vamos criar agora uma flag. Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá então. Então nós vamos criar uma flag. André, que flag é essa? É uma variável auxiliar. Eu vou criar no nível 77. Eu vou chamar ela de VLRAUX, que é uma variávelzinha auxiliar. Essa variável vai ser exatamente como está definida a variável do valor de prestação. Por quê? Porque eu vou dar essa carga através daquilo que o usuário informar. VLRAUX. Perfeito? Então o usuário vai informar aqui. Poxa André, mas como é que você vai atribuir essa variável aqui? Simples. Essa variável é uma variável única. Certo? Ela não tem repetição. Então o que eu vou fazer? Eu vou movimentar essa variável WS VLRAUX para quem? Eu vou mover ela para dentro da variável que eu quero. Que é a variável WS prestações na ocorrência que essa variável tiver. Resolvemos o problema. Entenderam? Legal? Está tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Vamos lá. Coloca nos comentários se está claro. Obrigado mais uma vez. E o Juan? Realmente. A gente ia perceber esse estouro aqui na hora que executasse. Obrigado pela observação. É isso mesmo. Gente, vamos participando aí. Eu gosto demais de participação. Vocês entenderam o que nós fizemos aqui? Quem não entendeu? Quem não entendeu coloca no chat aí. Quem não entendeu coloca aí. Ok? Então o que nós fizemos aqui basicamente? Basicamente. Nós criamos aqui um array com o estouro máximo. Isso aqui é como se fosse uma garantia da premissa que nós temos. Que nós vamos ter um valor máximo. Ou seja, que o loop não vai estourar. Apesar de ser um array variável, eu tenho um número máximo de ocorrências que pode ter aqui. Isso aqui é legal para poder proteger. André, mas eu não tenho o contrato lá, o software que eu estou desenvolvendo, o programa que eu estou desenvolvendo. não tem um número máximo de ocorrência. Cara, coloca aqui 9 milhões, 999 mil, alguma coisa do tipo. Mas protege, tá? É importante você colocar proteção. Por quê? Porque a proteção vai garantir a tua execução que o teu programa não abenda lá do outro lado. Abende é uma expressão que a gente que desenvolve para a grande post, plataformas IBM, utiliza muito, tá? Então para ele não dar um problema lá, não dar um estouro lá, tá? Perfeito. E aqui nós criamos uma variável, duas variáveis aqui auxiliares, uma para poder controlar o meu índice de leitura, a partir do momento que eu estou fazendo, e outra para poder fazer a carga para mim n vezes. Então eu vou deixar que o programa digite x vezes, tá? O valor necessário para poder alimentar de acordo com o índice que eu estiver rodando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa parte aqui do código aqui, que nós estamos desenvolvendo, esse trechinho do código aqui, ele é o alimentador do array. É ele que está alimentando o array. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou precisar também de alguma coisa aqui, semelhante a esse aqui, para quê? Para ser o leitor do meu array. Então aqui nós vamos fazer o copiei, colei, tá? Aqui nós vamos fazer aqui, o leitor do array. Leitor do array. Perfeito? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer basicamente da mesma forma, só que eu não vou precisar mais de validar isso aqui, então esse if não precisa. Eu vou continuar atribuindo zeros para o wsind, tá? Deixa eu pegar esse cara aqui e jogar mais para cá. Pera aí. Deixa eu desidentar ele aqui. Vou jogar esse cara mais para cá. deixa eu ver, edit, aqui tem um carinha que você consegue fazer, aí é, a, a, a identação inversa dele, deixa eu lembrar, é shift tab, shift tab, pronto. Puxou todo um para cá. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vou mover zeros para o wsind, e agora eu vou fazer o inverso, o efeito inverso, ao invés de eu atribuir, eu vou ler o que está acontecendo aqui, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó, tá? Display, desse jeito aqui, ó. Calma, que essa letra minha está feia, eu sei, mesmo digitando eu tenho a letra feia, olha que coisa horrível. Display, eu vou colocar assim, prestação, vou colocar o número da prestação, que é o meu wsind, tá? E o valor dela, vale, e aqui o valor dela. Como no Kobe aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? Para ficar bem legalzinho. Perfeito. Vou colocar assim, valor, vale, valor, legal. Gente, até aqui tudo bem? Entenderam o que nós fizemos até aqui? Tá legal? Tá claro? Bom, agora a gente precisa testar isso aqui, né? Vamos ver se esse troço aqui funciona. Vamos lá? Vamos rodar. Então, eu vou dar um zoom para vocês aqui, tá? Para ele poder exibir aqui um pouquinho maior. E aí, eu vou fazer o seguinte, presta atenção, eu não estou dando display quando ele está alimentando a minha lista do meu array, do array dinâmico, tá? Eu não estou dando display nessa alimentação dessa lista. Mas eu vou dar display na leitura, quando ele fizer a leitura da lista, eu vou saber se ele realmente preencheu todos os campos que eu queria. Então, só para ficar um exemplo facinho aqui, vamos colocar 12 prestações, tá? Só para a gente poder conseguir ver aqui na tela. Eu vou falar aqui o número, o valor que a prestação tem. Vamos dizer que seja 833.51. Por que que eu usei ponto? Vamos lá. Quem é que é capaz de responder aí, ó? Por que que eu usei ponto? Por que que eu não usei vírgula quando eu digitei aqui o valor da prestação? Vamos lá? Quem é capaz de me responder aí por que que eu usei ponto e não usei vírgula? Vamos dar enter e vamos ver se funciona. Funcionou. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Prestação 1. Valor 833. Ele preencheu sozinho para a gente aqui. Mágica, né? Foi mágica? Mágica do código, da lógica. Ó, prestação 2. Prestação 12. Perfeito. Ele preencheu direitinho. Vamos lá? Por que que eu usei ponto? Por causa da cláusula decimal point escoma. Perfeito, Juan. Perfeito. Juan acertou de primeira aqui, ó. Cláusula decimal point escoma lá na Environment Division dentro do Special Names, tá? Deveria ter utilizado para mim poder trabalhar aqui vírgula. Perfeito? Não vou colocar por enquanto aqui dentro, tá? Opa, antes aqui, ó. Não vou colocar por enquanto porque não é o foco, não é o tema da aula. Perfeito? Mas é muito importante que você desenvolvendo um sistema, né? no Cobol aqui no Brasil para aplicações que vão rodar no Brasil. É importante que você se atenha a isso, tá? Colocar o decimal point escoma. Perfeito. Legal. Vamos lá, então. Quem mais? Padrão americano Marcos Vinícius. Isso mesmo. Point escoma. Isso mesmo, Marcos Vinícius. Perfeito. Galera, vocês estão atentos, hein? Tô me amarrando aqui. Tô gostando pra caramba. Legal. Então, se eu testar isso aqui, por exemplo, com 421, tá? Informe o valor da prestação. Veja que a validação, eu coloquei ela após eu perguntar por esses dados, tá? Então, vou colocar aqui qualquer coisa aqui, né? Ele vai falar pra mim número inválido, tá? E ele deu um erro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Problema array, 61, occurs depending on AWS index of bounds, tá vendo? Então, eu poderia colocar também um tratamento de erro aqui, prevendo esse caso, tá? Esse estouro aqui de divisão, ok? Mas beleza. Tô só levantando aqui hipóteses e colocando pra vocês coisas que seria interessante colocar pro sistema ficar mais robusto. Não é ideia nossa aqui. A ideia nossa aqui é fazer uma demonstração dessas, é... dessa alimentação e do array. Vamos dizer que o cara quer aqui, ó, o máximo, 420 prestações mesmo, né? E cada prestação é 741.17, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele fez pra mim, ó. Demorou um pouco. Vocês viram que ele ficou uns 2 segundos lá pra dar a informação? Porque ele tava preenchendo e tava dando display. Cobol é muito rápido, tá? Então tá aqui, ó. Todas as prestações bonitinhas, lindas, maravilhosas, né? Começando na primeira prestação aqui até a nossa última prestação aqui, ó. 420 no valor de 741.10 conforme a gente havia feito. Claro aqui, pessoal, todo mundo entendeu? Tá certinho? Vamos lá? É... André, por que o valor da prestação era 833.51 e o display foi de 833.50? Eu não lembro não, Juan. Deixa eu executar de novo aqui. Vamos lá. Vamos colocar 8 só pra caber na tela esse número, tá? Então ele deve estar trabalhando com round e com alguma coisa lá com esquema de arredondamento quando ele mostra esses números aqui. Isso é mais da Open mesmo, né? Da Open IDE. Ele acaba me apresentando o valor daquela forma lá, tá? É interessante mesmo a gente colocar aqui. mas se eu trabalhasse por exemplo com o formato comp ou alguma coisa aqui que pegaria aqui o valor que é absoluto provavelmente ele me exibiria exatamente as casas que eu tô colocando lá, tá? Provavelmente tem algo a ver com isso aqui, ó. Tá? Com o formato numérico que eu tô utilizando. Bom, vamos tocar aqui de novo aqui o bar. Legal. O que mais temos aqui? Perguntas? André, coloca um valor maior tipo 1.100. Beleza, vamos colocar o valor maior então. Vamos lá. Isso é isso que manda aqui, viu, galera? 5 prestações de 1.100. Deixa eu ver aqui. De novo. 1.100. Isso. Vamos lá. Então ele deu... Por que que ele só apresentou 100, Becker? Vamos lá. Galera, por que que ele só apresentou 100 aqui? Isso aqui tá na nossa aula de máscara, se eu não me engano, que tá aqui no canal nosso do YouTube também, tá? A gente fez um exemplo parecido com esse aqui. Alguém tem ideia? Isso aqui, ó, é um número que tem um tamanho centesimal, perfeito? Becker colocou aqui, ó. André, coloca um valor maior, beleza? Ah, ninguém respondeu ainda porque é por causa do delayzinho que eu tô lendo aqui, tá? Mas olha só, isso aqui é um número centesimal, tá? O número que o Becker sugeriu aqui na live é um número milhar, né? E o milhar é um número que ele vai exibir os valores a partir de quatro dígitos, né? E nesse caso aqui eu tô trabalhando com centesimal, ou seja, eu tô trabalhando aqui com três dígitos. Então se eu aumentar pra cinco dígitos, pra seis dígitos, alguma coisa, com certeza eu vou ver o valor aqui, tá? Então se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, vamos trabalhar aqui com cinco e aqui com cinco, tá? Vou colocar o zero também junto aqui pra ele poder apresentar, perfeito? ele vai me trazer o valor exato, né? Seis prestações de, como o Becker falou, mil e cem, tá? Seis prestações de mil e cem. No caso, quando ele tá exibindo aqui, ó, você pode trabalhar uma máscara de saída também, como a gente viu já numa aula anterior aí. Beleza? Perfeito, Becker? Já te respondi aí. Legal? Vamos ver com a galera aqui o que tá acontecendo aqui. Tá, porque o pique é de cinco dígitos. Ok. Deveria ser de cinco, é de cinco, porque eu tenho três, né, lá, três inteiras e duas decimais, né? Eu teria que aumentar os inteiros pra poder aparecer o milhar, que é o que a gente acabou de fazer agora no exemplo aqui. Certo, Juan? João, pique de nove, de três, exatamente, é por isso, porque eu só tô trabalhando com centésimos, né? Ele suprime os zeros após o tamanho, ok? E delimitação, né, que o Marcos tinha colocado aqui por causa da delimitação lá do tamanho que ele tem. Na verdade, é o tamanho do espaço que o inteiro ocupa, né? Então, o inteiro, ele permite você ocupar até determinado ponto. Então, se ele tá numa casa, por exemplo, de centésimo, e você move um milésimo pra ele, ele pega só até o máximo que o centésimo tem. O restante, ele despreza, porque não tem onde colocar, não tem onde tá ocupando. Tá? Vamos lá, então. Então, eu vou seguir aqui com o nosso exemplo. Eu vou dar agora um exemplo pra vocês aqui, de uma matriz bidimensional, né? Aqui tá claro, pessoal. Todos vocês entenderam esse exemplo aqui, tá? De uma dependência, perfeito? Tá claro aí? Coloquem pra mim nos comentários aí se tá tudo ok. Pra mim poder avançar aqui, nós vamos trabalhar agora com a matriz bidimensional. E pra mim trabalhar com a matriz bidimensional, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um reaproveitamento de código. Então, nós vamos olhar aqui pra esse código que nós tínhamos aqui em cima, aqui, ó. Onde nós estamos trabalhando dias da semana, ocorre sete vezes. Mas aí, dentro dos dias da semana, eu vou criar uma escala, uma agenda, alguma coisa do tipo aqui, tá? Então, eu vou trabalhar com a matriz um pouco maior. Vamos aumentar essa matriz aqui um pouquinho mais, perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Por enquanto, também, só pra fim didático, vamos suprimir aqui, ó, esse códigozinho que nós criamos aqui e vamos reativar o nosso código anterior, da aula anterior que nós vimos, tá? Esse aqui, ó. Vamos suprimir esse cara aqui também. Vamos lá. Suprimo você. Beleza? Tá? Deixa o display geral aqui, que esse display aqui é importante pra gente. E vamos reabilitar novamente esse códigozinho aqui, que era o código que nós usamos na aula anterior. Nós vamos fazer um upgrade nesse código aqui, falando um pouquinho mais sobre as matrizes bidimensionais. Ok? Ou bidimensionais, ou tridimensionais. Ou seja, quando a gente começa a trabalhar com o conceito de matrizes, você pensa numa implosão. Uma implosão como? Ela é do núcleo pra fora, tá? Então, por exemplo, quando você vai resolver uma expressão numérica, matemática, né? Uma expressão tipo, por exemplo, você tem lá algo assim, por exemplo, 5x vezes 4, aí você abre parênteses aqui, 8 vezes 32x, aí você fecha parênteses, mais 3 vezes, abre colchete, aqui 4 vezes, abre parênteses, 5 mais 2x, né? Isso aqui menos 81 e aqui igual a zero. Expressão numérica, né? Vocês lembram disso aqui lá na matemática antiga? Nossa, como é que você faz pra resolver isso aqui matematicamente falando? A regra matemática diz que você elimina os parênteses, depois as chaves, e se você tiver um colchete aqui, depois os colchetes. Então, é uma regra matemática, tá? Então, isso aqui é um pensamento de implosão. Eu estou pegando do centro e estou saindo, abrindo a partir do centro, perfeito? Então, estou implodindo, tá? Quando a gente fala de matrizes, o conceito é semelhante também, é uma implosão. Então, você está partindo do núcleo, tá? E começa a abrir até a parte externa, né? Então, o que acontece? Toda vez que você for trabalhar com uma matriz, você tem que trabalhar com um conceito aonde você vai trabalhar primeiro a parte central para depois sair para a parte externa, para começar a trabalhar. Vamos lá, então? Muito bem, muito bem. Davi Artur, 17 pessoas na live. Isso aí, meu querido. Legal. Vamos lá, então. Vamos tocar o barco aqui. O que acontece? Aqui, nós vamos fazer um upgrade. O raciocínio que nós tivemos na semana passada quando nós criamos aqui, nós criamos um número do dia da semana e o nome do dia da semana. E vamos dar uma utilidade agora para isso. Vamos dizer que a gente está trabalhando isso aqui como se fosse um calendário de eventos, né? Então, para cada dia da semana, eu posso ter, no máximo, três eventos. Vamos imaginar assim, tá? Para a gente poder ter um exemplo aqui bem legal. Senão, essa matriz vai ficar gigante, né? Então, se eu criar aqui dentro, eu posso criar aqui um subgrupo aqui dentro e vou chamar esse subgrupo de ws-evento, tá? E dentro desse evento eu vou colocar uma descrição, um texto, alguma coisa assim para esse evento, tá? Então, eu vou colocar aqui, 05, porque eu estou descendo os níveis, né? 05, ws, vou colocar aqui número, número do evento, ok? Vou colocar duas variáveis aqui, número do evento, pique de 99, por exemplo, tá? E aqui eu vou colocar descrição do evento, desk, evento, perfeito? Descrição do evento. Aqui vai ser pique de x de, sei lá, tamanho pequeno aí, 15, vai. Beleza. Então, olha só que coisa interessante. Eu criei aqui uma matriz onde eu botei os dias da semana e dentro para cada dia da semana eu vou ter um número x de eventos, tá? Agora, presta atenção numa outra coisa aqui. Esse número de eventos ele pode também ter uma ocorrência. O que eu falei? Eu falei que eu posso ter no máximo três eventos por dia. Vamos aumentar um pouquinho. Quatro eventos, vamos dizer assim, né? Ocurse quatro vezes, né? Ou seja, ocorre quatro vezes. Significa que eu vou ter um adicional aqui dentro. Eu vou ter que ter um outro índice para esse carinha para poder controlar isso aqui. Lá na matemática nós já vimos as matrizes. Vocês já lembram, né? Do segundo grau? Tinha matrizes e determinantes. Quem lembra disso? Matrizes e determinantes. Tinha a matriz A e J. Vocês lembram disso? Matriz A, né? I, J, né? Que é linha e coluna. Nesse caso aqui é basicamente o mesmo raciocínio. Isso significa o seguinte. Por exemplo, se eu tenho um evento aqui para quarta-feira que é o dia 4 da semana, tá? Nessa quarta-feira eu posso ter no máximo quantos eventos? Posso ter no máximo quatro eventos, tá? E se eu for olhar para sexta, quantos eventos que eu posso ter no máximo? Quatro eventos. E assim sucessivamente. Ou seja, para cada dia da semana eu posso ter no máximo quatro eventos, perfeito? Então, falando em upgrade, o que eu preciso fazer aqui então? Eu sei que o WS Indy é o índice que vai trabalhar, vai controlar os meus dias da semana. Mas agora eu preciso criar um outro índice para controlar os eventos para cada dia da semana. Então, para cada dia da semana eu tenho no máximo quatro eventos. Então, eu preciso controlar também esses eventos aqui. Então, eu vou criar o quê? Eu vou criar aqui um índice de evento. Indy evento. Por exemplo, tá? Então, eu venho aqui no indy evento e coloco aqui o pique de nove, na verdade, de três também, tá? Não preciso de tudo isso para esse exemplo, né? Porque esse exemplo aqui é pequenininho, mas a gente está seguindo só uma regrinha básica aqui, tá? Só uma firulazinha básica aqui. E aí nós vamos voltar agora para o nosso loop que nós tínhamos lá. O que esse loop aqui faz, na verdade? Então, ele vai pegar aqui, formatar os dias da semana, vai gerar para mim essa matriz aqui os dias da semana. E agora, para cada dia da semana eu vou atribuir um evento, vou criar uma agenda de eventos aqui, ok? Então, eu posso vir, por exemplo, aqui, e posso criar aqui um loop para ele poder sair, entendeu? Controlar ele aqui para ele poder fazer uma saída. Só que durante a execução desse loop, eu vou alimentar um evento, perfeito? Então, por exemplo, eu vou dizer aqui para esse loop aqui o seguinte, eu vou criar aqui um loop, vou chamar aqui, ó, perform, eu vou variar alguma coisa aqui nesse loop também para mim poder fazer a inclusão do meu evento. Só que esse loop, na verdade, eu vou fazer esse loop aqui só para poder fazer a indicação do meu evento. Vou criar uma flagzinha de saída desse loop, vou fazer aqui, ó, perform, until, faça até que, sei lá, ws saída igual a s, por exemplo, tá? Ou s minúsculo, tá? Então, isso aqui é interessante por quê? Porque se o camarada quiser digitar um s minúsculo, ele não vai sair, ele vai estranhar, falar, cara, mas eu estou digitando s e não está saindo, por quê? Esse errinho que está dando aqui é porque a variável ws saída não existe. e olha só como é que o nosso programinha está ficando, cheio de flag, né? Então, esse exemplozinho aqui, mas vai ser interessante, tá? Esse exemplo para nós aqui, ele vai ser bem legal mesmo, né? Pique de x. Só um aqui, tá bom. Outra coisa também, vocês podem fazer depois, um upgrade aqui, vocês podem criar aqui, ó, um nível 8x8, ficar mais elegante, né? E pode tratar isso aqui, ó, como um valor boleano, tá? Então, vocês podem tratar como um valor boleano que fica bem legal, você pode dizer que o true, o verdadeiro é s, e o false seria n, né? Tratar como boleano aqui ficaria uma coisa muito interessante mesmo. Vamos lá, então, continuando aqui, aqui eu estou fazendo aqui, ó, perform until ws saída igual a s, não tem den aqui não, porque eu não estou fazendo if não, tá? Então, beleza. O que eu vou tratar aqui dentro desse perform until, né? É, deixa eu só pegar aqui que ele está fazendo um errinho aqui, deixa eu ver, ws saída, pique de x, está certinho, ele está apontando para mim um errinho aqui que eu esqueci, end if não, meu filho, end perform. Calma, André, calma, André. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mover, eu vou garantir primeiro a entrada nesse loop, move any, ou spaces, pode ser qualquer coisa, tá? to ws saída. Então, eu vou garantir aqui o meu ws saída, to ws saída, ok? E aqui, agora eu vou começar a brincar. Dentro aqui do loop, do until, eu vou construir aqui a minha lógica, para ele ficar digitando o valor da minha agenda. Então, eu vou pedir para o meu usuário, display, informe, o número do evento. Certo? E aqui eu vou fazer uma captura do número do evento, ws num evento, perfeito? E aqui eu vou pedir para ele também colocar aqui uma outra informação, tá? Outra coisa aqui, o legal é que esse evento, quando eu estiver cadastrando esse evento aqui, o que eu vou fazer? Lembra lá do índice que a gente está, que a gente está trabalhando com ele? Nós criamos um índice aqui auxiliar, não foi? Que é esse aqui, ws id evento. Certo? Então, esse ws id evento, eu vou zerar ele. Move zeros to, ws id evento, e aqui eu vou usar esse cara para alguma coisa. Para quê? Esse camarada aqui, eu vou adicionar um para ele, cada vez que ele entrar aqui, eu vou fazer isso aqui, add um, add um, to, ws, id evento. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou praticamente aqui, dinamizando o meu array, tá? Então, eu estou fazendo de uma forma incontável, não sei quantas vezes que isso aqui vai ocorrer, né? Até ele digitar um s para ele sair, ele vai cadastrando eventos, ele vai cadastrando eventos dentro da semana que ele está. Então, eu estou criando aqui um índice para o meu ws evento, onde ele vai fazer essa captura, e aqui dentro eu vou colocar o índice que ele está incrementando para mim aqui automaticamente, tá? Accept ws em um evento, ele vai colocar esse cara, vai armazenar esse cara dentro do meu evento. agora observa que ele está dando um erro aqui, ó, por que será que ele está me dando esse erro? Poxa, se esse cara aqui precisa de um índice, né? Por quê? Porque ele é um occurs, ele está dentro da minha ocorrência, né? Por que cargas d'água ele está me dando aqui um erro, né? Ele está falando para mim aqui que está faltando alguma coisa, como se faltasse alguma coisa. Como nós estamos trabalhando com uma matriz bidimensional, o que que acontece? Esse número de ocorrências de evento, ele está dentro do número de ocorrência do dia da semana. Então, eu preciso do dia da semana para me informar aonde eu vou colocar esse evento, e é lógico isso, né? Por exemplo, André, você está querendo um evento, tá, mas para que dia da semana, né? Então, eu preciso, eu dependo do dia da semana para poder atribuir esse evento. Então, eu vou fazer uma captura aqui também do WS Indy, né? A gente vai, sempre que a gente trabalhar com índices, com loop, etc., você sempre movimenta zeros aqui para poder garantir, né? Que a sua execução vai estar ok. Aqui, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pedir para ele poder informar aqui também, qual a semana que ele quer cadastrar esse evento. Então, aqui dentro aqui, antes de informar o número do meu evento, eu vou pedir para ele poder me informar, qual a semana que ele quer cadastrar o evento, né? Informe o número da semana, ok? Então, aqui sim, eu vou capturar agora o número da semana, tá? Que vai ser esse carinha aqui, essa variávelzinha aqui, WS, número dia, vamos pegar aqui, ó, WS, número, dia, e aqui eu vou colocar ele dentro do WS Indie, perfeito? Que ele vai controlar os dias da semana, perfeito? Uma vez que eu já sei qual o dia da semana, então eu vou informar aqui, ó, nessa semana, WS Indie, certo? Eu vou ter tal evento, acabou o meu erro, percebe isso aqui? Quando eu faço dessa forma, o que eu estou dizendo para ele? Eu estou sinalizando a primeira ocorrência, e para cada ocorrência daquela, eu tenho um número X de outras ocorrências, que eu posso ter, perfeito? E aqui agora eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó, cara, você vai fazer o seguinte também, você vai fazer assim, display, você vai dizer para mim qual evento, informe a descrição do evento, por exemplo, tá? E aqui eu vou capturar esse evento, que vai ser o WS Desk Evento, aonde? para o dia da semana que você informou lá em cima, vírgula, e o índice do evento, que ele está somando aqui automaticamente. Pronto. Aqui para mim está basicamente construída a minha lógica, tá? Dúvidas até aqui, pessoal. Dúvidas até aqui. Quem tem dúvida, quem não entendeu. Vamos lá? Dúvidas até aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui então, tá? Eu sei que a nossa hora aqui estourou, mas já está acabando já. Bom, da mesma forma que nós usamos, nesse primeiro código que nós comentamos aqui, essa primeira parte aqui, é um alimentador de evento, então eu estou usando isso aqui para quê? Para alimentar os meus eventos, certo? Então esse cara aqui, é o meu alimentador de eventos, tá? Então aqui que eu estou colocando os meus eventos, estou cadastrando os meus eventos, ok? Agora, esse outro camarada aqui embaixo, que nós vamos fazer aqui, nós vamos construir agora um loop, tá? Que vai ser a exibição dos eventos. Agora aqui nós vamos mostrar os eventos que nós temos, perfeito? Como é que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Vou fazer um loop aqui, para poder apresentar esses eventos. Vamos lá? Tem aqui, André, o wsind era pique de 9, certo? Só que nós aumentamos aqui 3 para ele, né? Um pouquinho antes aqui, ó. Tá? Alguns minutinhos atrás a gente viu, a gente tinha aumentado ele aqui. O que mais? Deixa eu ver. André, tem uma correção. Vamos lá, Marcos. não irá impactar? Não entendi, Marcos. Depois você me explica novamente aí, Marcos Vinícius, tá? Tem uma correção. Não irá impactar? Não entendi. Depois você fala qual é a correção aqui que a gente promove, tá? Às vezes a gente tá, porque assim, no meio do calor da explicação, ainda mais eu, que sou meio doidão, fico empolgado aqui, explicando aqui para vocês aqui, né? Eu posso sim cometer erros aqui na hora de poder digitar uma coisa. O cérebro tá trabalhando, entregando informação, e ao mesmo tempo tá trabalhando, digitando aqui os dados que eu quero mostrar para vocês. Então, pode ser que eu tenha pensado em colocar uma coisa, na verdade eu não coloquei ainda. Então, se houver uma correção, me ajudem, tá bom? Vamos lá, então. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer agora aqui um loopzinho para ele poder ler os dados que nós acabamos de imputar. E esse loop, ele vai ser o quê? Vai ser agora um perform varain, tá? Perform varain. Eu vou variar o quê? Eu vou variar primeiro o ws-ind, tá? From do mesmo jeito que nós trabalhamos, tá? Naquela ordem lá, um by um until, quem? Ws-ind, tá? Agora, o que que acontece? Olha só, tem um errinho aqui também, tá? Qual o erro que tem? Que a variável ws-ind que eu tô usando aqui, ó, é a mesma variável que eu tô utilizando para fazer a minha alimentação. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que esse ws-ind que tá aqui, que eu movi zeros pra cá e eu coloquei o número do evento, olha só que coisa estranha. Aqui eu tô adicionando o evento automaticamente, tá certinho. Mas aqui, eu tô pedindo o número do dia da semana, entendeu? Então, aqui ele tá me formando o número do dia da semana, eu tô armazenando aqui, dentro do, de acordo com o ws-ind que ele tá me formando. Só que esse ws-ind, que ele tá armazenando aqui no número do dia da semana, ele não está alimentando o meu índice. Olha que coisa de maluco que a gente tem aqui. Se você for olhar, a posição desse ws-ind aqui, ela é zero. Aqui, quanto que ela vai ser? Ela vai ser zero. Então, o meu número do dia da semana, ele precisa também ter o quê? Ter um auxiliar, e esse auxiliar que eu vou informar pra ele aqui, ó, ele vai armazenar dentro do meu índice, que é o índice que eu estou trabalhando com ele, que vai virar o meu dia da semana. Ficou um pouco confuso? Por quê? Porque, olha só, nós estamos trabalhando usando uma variável, que era pra ser uma variável de controle de loop, pra ela ser um indexador de um campo que ele não tá preenchido. Esse indexador não tá preenchido. Essa pergunta que eu coloquei aqui, do spray, informe o número da semana, é justamente pra ele poder preencher esse WS Indie. Então, o que acontece? Esse accept que eu tô fazendo aqui, na verdade, ele poderia ser dessa forma aqui, ó. Ao invés de eu colocar o WS número dia, eu vou colocar direto aqui nele, aqui, o meu WS Indie. Por quê? Porque como o cara digitar, por exemplo, assim, ó, eu vou criar um evento pra segunda-feira, ele vai digitar o quê? O número 2, porque 1 aqui é o domingo, né, se eu não me engano. Deixa eu só verificar. Isso, exatamente, 1 e o domingo. Então, se eu quero evento pra segunda, eu vou ter que digitar 2. Quando ele digitar 2, o WS Indie, que é o meu índice, vai valer 2. Perfeito? Então, o que acontece? Se o meu WS Indie tá valendo 2, isso significa o quê? Significa que, na posição 2, que é a segunda-feira, é onde eu vou alimentar os meus eventos. Então, aqui, ele já está fazendo a alimentação no WS Indie diretamente pro meu dia da semana, né? Então, eu não preciso necessariamente atribuir o meu dia da semana aqui dentro, tá? Mas, o que vai ocorrer? Quando eu for fazer a leitura desse indicador aqui, ó, dentro do vará from 1, by 1, nesse from 1, ele vai atribuir 1 pro WS Indie. E no by 1, ele vai incrementando 1 no WS Indie. Ou seja, eu vou perder essa referência do meu accept aqui. Isso quer dizer que o meu WS Indie, eu não posso utilizar ele aqui dentro, ou eu utilizo ele pra poder fazer o controle meu do dia da semana, ou eu utilizo uma outra variável aqui pra fazer a varredura desses dados meus aqui. Vocês percebem isso? Então, olha só, eu tenho outra forma de poder utilizar isso aqui. Pra não contaminar as minhas variáveis, não ficar querendo aquele monte de variável que auxiliar, eu posso trabalhar também aqui com o perform until. Eu posso criar aqui uma condição de saída. E essa condição de saída pode ser até onde eu consegui ler os meus dados, até onde eu consegui atribuir os meus dados. Perfeito? Outra coisa interessante aqui é o seguinte, na posição do dia da semana que você colocou aqui, WS Indie igual a 1. Tá certo? Então aqui, o WS Indie meu tá valendo 1. Ok. O meu número do evento nessa posição aqui, ó, eu já tenho esse número aqui já aqui atribuído. Então se eu digitei 2 lá, ele vai entender que o 2 é o 2 que já tá atribuído na variável dia da semana. Então dia da semana não é uma variável que eu preciso atribuir, é uma variável que eu simplesmente preciso ler. Se o meu WS Indie aqui tá controlando o número do dia da semana, na verdade, ele tá flegando pra mim qual dia da semana um evento será incluído, né? Porque aqui eu tenho os meus eventos aqui, ó. Eu fiz uma redefinição e dentro dessa redefinição que eu fiz aqui, eu disse qual o evento que tá incluído aqui nesse dia da semana. Então o que eu preciso me preocupar aqui? Com a leitura de quem? Com a leitura dos meus eventos pra aquele dia da semana. Então o meu performe aqui, na verdade, que eu vou tá fazendo aqui, é uma leitura pra mim saber onde está aquela ocorrência preenchida, daquele evento preenchido, né? Então eu vou ler os meus dias da semana, todos os meus dias da semana, por quê? Porque todos estão preenchidos, e eu vou ler os eventos de cada dia da semana, é essa exibição que eu preciso de fazer aqui. Então eu não teria problema nenhum nesse caso específico, por quê? porque nesse caso específico aqui, as minhas ocorrências do dia da semana já estão o quê? Predefinidas. Aqui, com todas predefinidas. Eu não tô alimentando, já tá alimentado. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar sim a mesma variável WS Indie aqui, tá? E eu posso ler ela da mesma forma que eu li aqui antes aqui, tá? Dessa forma aqui, pra poder fazer a varredura minha dos meus dias da semana, né? Ou seja, poderia fazer um aproveitamento então aqui. Qual o aproveitamento que a gente faz? A gente vai pegar exatamente esse código que tá aqui, ó, do jeitinho que esse código tá aqui, e vamos adotar esse código aqui embaixo, pra além de fazer a leitura dos dias da semana que nós temos, ele fazer a leitura de quem? Dos eventos de cada dia da semana. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou exibir os meus dias da semana, tá? Que eu tenho aqui, ó, WS número dia, ele vai exibir o número do meu dia e ele vai dar um espaço aqui, vou colocar aqui, ó, o número do dia da semana, vou dar um espacozinho e um tracinho, vou colocar aqui o que ele vai exibir, que é o nome do meu dia da semana, por exemplo, vai exibir segunda-feira, terça-feira, alguma coisa aqui, vou colocar os dois pontos e aqui eu vou pedir pra ele poder exibir pra mim um evento, tá? Tá? Aqui eu vou falar, colocar a palavrinha aqui, evento, aliás, eu vou colocar assim, ó, desse jeito aqui, ó, pra ficar melhor, mas bem apresentado, evento, tá? E agora sim, eu vou ler o meu evento, só que antes de eu ler o meu evento, pra ele não sair imprimindo coisa nula, eu vou testar antes pra ver se tem algum evento lá dentro, se tiver evento eu exigo, se não tiver eu não exigo. Eu vou colocar aqui, ó, se WS num evento, agora eu vou colocar o meu dia da semana que eu tô lendo atual aqui, tá? WS Indy, né? E aqui, presta atenção numa outra coisinha também, quando a gente tá trabalhando aqui, ó, eu criei um ID chamado WS ID Event, perfeito? Pra poder alimentar os meus eventos, ele já tá carregado lá. O que que eu vou fazer aqui? Tô movendo os zeros pro WS Indy, eu posso zerar também o meu WS Evento, e aqui embaixo, eu vou também fazer a mesma coisa, eu vou fazer um Perform Varying do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, porém, para cada evento que eu tenho aqui dentro, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, esse Perform que tá aqui, né? Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó, Perform Varying, ao invés de ser WS Indy, eu vou colocar quem? WS ID Evento from 1 by 1 até que esse, vou colocar aqui embaixo, né, pra poder continuar aqui embaixo, até que o meu WS ID Evento seja maior que, qual a quantidade máxima de eventos que eu posso ter? 4 eventos, não é isso? Aqui, ó, 4 eventos, então, até no máximo, 4. Greeter, 4, perfeito? Agora, com esse loopzinho aqui, deixa eu colocar um end perform aqui, pra ele parar de me dar aquele errinho lá, ficar me cobrando aqui toda hora, é foda, o que que acontece aqui? Esse carinha aqui, ele vai ler o WS ID, lá de cima, que é o do loop principal, do varying principal, e pra cada um, ele vai ler o meu WS ID Evento, ele vai variar o evento. Então, se o meu WS ID Evento, o meu número aqui, for maior que zero, ou seja, se eu tiver ele preenchido aqui dentro, o que que eu vou fazer? Eu vou exibir ele, Display, eu posso exibir aqui, ó, o próprio número do evento, número do evento, certo? E aqui eu vou colocar do jeitinho que tá aqui, ó, exatamente como tá desse jeito aqui, certo? E eu vou exibir quem aqui? Eu vou exibir aqui também, o nome do evento. Então, eu vou colocar só um Displayzinho aqui, ó, de um tracinho, e eu vou colocar aqui, a descrição do meu evento. Eu vou pegar exatamente esse código aqui, vou copiar pra cá, e aqui eu vou colocar aqui, ó, WS Desk Evento, certo? Bom, eu acho que o código tá pronto, eu acho que tá pronto. Quem não entendeu o que eu fiz aqui, ó, exibição de eventos, em cima lá tá claro que você já tinha um pedido que tinha entendido, né? Quem não entendeu isso aqui? Quem entendeu, quem não entendeu, vamos lá? Seria do WS Indy, né? O Marcos Vinicius colocou aqui, que é a correção que ele tá falando aqui, né? André, o WS Indy era pique de 9. André, tem uma correção, não irá impactar? Que é a correção do WS Indy, né? Seria o WS Indy. Sim, Marcos, teria impacto, sim, tá? se eu estivesse usando nesse código aqui embaixo aqui, ó, né? Que é um depend on de 420. Como nós reativamos novamente o código da aula anterior, se eu tivesse só pique de 9 aqui dentro, aqui no WS Indy, nesse caso o nosso não teria problema, por quê? O máximo de ocorrência que eu tenho aqui é 7, e o máximo de ocorrência que eu tenho aqui é 4. Então, eu poderia trabalhar assim, só o pique de 9 aqui, tranquilo, tanto aqui, como aqui. Como eu já tinha alterado ele pra pique de 9 de 3, aqui pique de 9, pra mim não vai fazer diferença nesse exemplo, tá? Tem diferença nenhuma não, mas pode deixar aqui como 9 de 3, que não vai acontecer nada, perfeito? Vamos rodar então? Vamos ver o que vai acontecer com isso aqui? Informa o número da semana. Suponemos que eu quero criar uma agenda pra terça-feira, tá? Terça-feira. Legal. Informa o número do evento. Isso que vai ser o meu primeiro evento de terça-feira, né? Informa a descrição do seu evento. Então tá. Então eu vou colocar aqui o meu evento aqui, e a descrição do meu evento vai ser... Sei lá. Fazer prova. Enter. Informa o número da semana. Veja que eu poderia colocar um display ali naquele array. Tecle S para sair. Não é isso? Eu não coloquei esse S para sair aqui, tá? Informa o número da semana. Vamos lá. Vai me dar problema esse S para sair, que eu acabei esquecendo dele. Então vamos cancelar aqui. Vamos colocar o S para sair. Vamos fazer a coisa direitinho. Não é isso? Ó. Performantil, né? Colocar um display antes aqui, ó. Display antes aqui, ó. Informe os dados e S para sair. E aqui... E aqui... Opa. Volta. E aqui o que acontece? Deixa eu só voltar aqui. Reundo. Pronto. E aqui embaixo aqui, ó. Eu vou colocar aqui um accept para a saída, tá? Assim, ó. E aqui, ó. Display. Deseja sair. Só para brincadeira, né? Dá para fazer de outra forma, uma forma muito mais elegante. Mas como eu quero só demonstrar para vocês aqui os arrays, acho que dessa forma aqui já vai atender a gente. Beleza? Então eu vou rodar, né? Informe os dados e S para sair. Então eu vou dizer aqui, dia da semana. Eu quero evento para terça. Informe o número do evento. Vai ser o evento número 1, né? E nesse evento aqui eu vou colocar aqui prova, né? Fazer prova, por exemplo. Fazer prova, tá? Deseja sair? Não. Não quero sair, tá? Então eu vou dar Enter aqui e ele continua. Porque eu não dei S. Qualquer coisa que eu der diferente de S, ele vai permitir que eu continue. Informe o número da semana. Também, terça-feira, eu vou colocar um evento aqui, número 2. E eu vou dizer aqui que eu vou fazer visita. Fazer visita. Ok? Deseja sair? Não. Vou dar Enter de novo aqui. E vou... Número da semana. Vamos colocar um evento aqui para quinta-feira. Dia 5. Semana 5. Número do evento. Vamos colocar um evento aqui de número 3, por exemplo, tá? Descrição do evento. Fazer compras. Perfeito? Deseja sair? Sim, eu quero sair. Pronto. Quando eu der Enter aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai listar para mim os eventos que eu coloquei aqui, ó. Domingo, tá? Colocou o evento. Segunda, tá zoado assim, porque eu deveria ter colocado na leitura que eu fiz, né? Uma coisa muito mais interessante, tá? Da varredura lá, não tá muito lindo, não. Tá muito direitinho, não. Mas a gente vai arrumar lá. Mas o que aconteceu aqui, ó? Ele tá me mostrando aqui o domingo, né? Evento, terça-evento, nananã. Onde foi que ele achou o evento aqui, ó? Ele achou o evento aqui, ó. Quando você viu o 3 aqui, ele achou aqui, ó. Fazer compras. Tá vendo aqui, ó. Fazer visita. Fazer prova. Tá? Então, essa leitura aqui, essa exibição, na verdade, aqui, ela não tá elegante. Ela não tá muito legal. Eu não vou exibir isso aqui. Onde eu vou exibir? Eu vou exibir quando me interessar. E ao quando me interessa? Me interessa quando realmente ele tiver um evento que for maior que zero. Tá? Então, nesse caso aqui, me interessa exibir. Eu não sei se a formatação lá vai ficar muito boa, vai ficar muito legal. Mas, enfim. Vou colocar um evento aqui pra segunda-feira. Evento número 1. Vou colocar aqui, fazer prova. Deseja sair? Não. Vou dar enter. Né? Na segunda-feira também. Não. Na segunda, na verdade, dois, né? Vou colocar aqui um outro evento. Vamos colocar aqui um evento, é... Sei lá. Fazer compras. E vamos colocar um evento aqui. Opa, desculpa. Ó, outra coisa também, tá? Quando você digita dados alfanuméricos, onde ele tá esperando o campo numérico, ele atribui zero. Ok? Então, lá ele acabou atribuindo zero pra mim dentro da ocorrência do evento lá. Provavelmente não vai funcionar bem, tá? Vou colocar qualquer coisa aqui. Vou dizer não. Vou entrar de novo aqui com o número da semana, segunda-feira. E vou tentar ver se ele consegue sobrescrever aqui. O número do evento. Vai ser o evento número 2, tá? E esse evento número 2, eu vou colocar assim, ó. Fazer compras, né? Deixa sair? Não. Vou cadastrar mais um. Vou cadastrar um pra quinta-feira, tá? Número da semana, quinta-feira. Número do evento. Vai ser o evento número 3, por exemplo, aqui. Número 1, 3, tanto faz, né? Porque aqui é um outro dia da semana que eu tenho. E a descrição do evento que eu vou fazer, eu vou colocar aqui. Fazer visita. Por exemplo, tá? Pronto. Deseja sair? Sim, quero sair. Aí dou enter aqui. O que vai acontecer aqui? Olha só. Ele me listou aqui, ó. Número, nome, domingo. Não tenho nada no domingo aqui, ó. Evento 2, tá? Provavelmente aquele errozinho que eu tinha colocado lá, né? Ele colocou uma coisa estranha aqui, ó. Sexta, sábado, tá vendo aqui o dia do evento. Então, assim, o display meu ainda não tá muito legal ainda. Não tá exibindo direitinho. O formato é muito esquisito, né? Vamos dar uma melhorada nisso aqui? Vamos lá. Então, cada leitura que eu tô fazendo aqui do meu dia da semana, pra cada um eu vou ler o meu dia do evento. Perfeito? Até o tamanho máximo aqui de 4. Eu tô testando aqui, ó. Se o número do meu evento, WSAID, o número do evento que eu estou lendo aqui, então eu estiver na posição 1, evento 1, ele vai testar se é maior que 0. Se ele for maior que 0, ele faz alguma coisa, ele tá se perdendo porque provavelmente eu não tenho o meu endif aqui embaixo, tá? Ele não sabe aonde que acaba, né? Então, o que que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer aqui, ele vai mostrar pra mim aqui o número do meu dia, tá? Que eu tô vendo aqui, ele vai mostrar o dia da semana, na mesma linha. Depois aqui eu tiro esse display daqui, que eu não preciso, que eu vou colocar na mesma linha aqui. Qual evento que eu tenho, caso ele exista, né? Ele vai mostrar pra mim mais um espaçozinho e depois ele vai mostrar aqui a descrição do meu evento, né? Vamos ver se dessa forma aqui agora ele melhora, tentativa e erro aqui numa aula ao vivo. Olha só pra você ver, cara. Segunda-feira, número do evento. Eu tenho um evento aqui que é o meu evento número 1. Vou colocar aqui fazer compras. Ok? Aqui desde a saída, não. Vou colocar de novo aqui também pra segunda-feira, tá? Informa o número do evento. Vou colocar o evento número 2, né? O que que você vai fazer nesse evento aqui? Tá? Esse evento aqui eu vou fazer uma visita. E vamos colocar só mais um aqui, ó. Enter. Vamos colocar dia da semana, número da semana, quinta-feira. Informa o número do evento. Vou colocar um evento número 1 pra quinta-feira aqui. Eu vou colocar aqui fazer manutenção. Por exemplo, tá? Deseja sair? Sim. Pronto. Agora ele tá exibindo tudo numa linha só, tá vendo? Então, no domingo, né? Ele colocou aqui um evento, dois. Segunda, terça. Deu uma zoada aqui também no meu negócio que eu tinha colocado. Mas olha aqui, ó. É isso que eu queria ver aqui, ó. Eu tenho o evento 1, fazer compras. Evento 2, fazer visita. E tenho o evento 1, fazer manutenção. Não pegou tudo aqui porque eu tinha só 15 bytes lá colocado. É claro que tem que arrumar um pouquinho esse loop aqui, ó. Pra ele poder exibir exatamente o dia que eu quero que ele me mostre, ok? O dia que eu tenho alguma coisa. Então, se o meu teste aqui tá sendo aqui, ó. Número do evento, né? Nessa posição e nessa posição, se ele for maior que zero, obviamente ele deveria me mostrar alguma coisa aqui. Que é o número do dia nessa posição que eu tô lendo, mais o nome do dia nessa posição que eu tô lendo, mais o evento daquele dia, e o primeiro evento, no caso, né? Que eu tô lendo lá, que eu tô fazendo a minha varredura. E a descrição desse evento aqui. Perfeito? Então é claro que foi um teste que a gente fez aqui dentro de uma agenda. Mas eu queria apresentar pra vocês aqui, na verdade, o seguinte. Que você tem condição de poder colocar um array pai, tá? E dentro desse array pai, pra cada ocorrência, você tem condição de colocar vários arrays filhos. Perfeito? Então, antes de eu colocar esse código aqui lá no grupo, eu vou só dar uma melhoradinha no display, pro display ficar bem legalzinho. Não vou fazer isso agora aqui pra não ficar tomando aqui o nosso tempo de aula agora no momento. Mas a ideia aqui, na verdade, foi apresentar exatamente isso pra vocês. Foi apresentar você ter aqui um índice de ocorrência, aonde você pode ter aqui um número dependente, e é interessante você sempre colocar o máximo que ele pode ocorrer. E aqui dentro, você tem um agrupamento, onde você pode ter uma matriz bidimensional, tridimensional, quadridimensional, e aí o tamanho não importa, tá? O tamanho aí, o céu, é o limite que você vai fazer pra poder exibir esses dados. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Coloquem aqui, por favor. Alguma dúvida? Vamos lá. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Tranquilo? Entenderam até aqui? Bom, tendo mais alguma dúvida, vocês podem colocar no nosso grupo lá do Telegram, nós vamos tirar as suas dúvidas, vamos ajudar você, tá? Nós vamos postar esse vídeo também, vamos postar esse código aqui pra você também, tá? Pra você brincar, testar, verificar um pouquinho como é que funciona isso aqui, legal? E talvez até no próprio vídeo, né? Quando ele for pro ar, você pode também pontuar, colocar suas dúvidas, questões e etc, né? E obviamente, quando o vídeo for pro ar, talvez você já deve ter examinado o código e ter feito algumas melhorias, caso você achar necessário de fazer essas melhorias. Perfeito? Então, pessoal, coloca as dúvidas aí, por favor, né? Se tiverem aí pra gente poder tá tirando aqui, quem quiser, vamos lá. Juan, ficou um pouco confuso, mas é só revisar a aula na semana. Não, perfeito, Juan, legal. Ficou mesmo um pouco confuso porque esse assunto é um pouco mais complexo mesmo, legal? E eu vou dar uma arrumadinha no código lá pro display poder exibir bem legalzinho e eu vou postar esse código aqui no nosso grupo pra vocês fazerem os testes devidos, perfeito? E alguém quiser fazer correção, quiser melhorar, quiser aumentar, na verdade, o número de ocorrências, fica à vontade pra poder fazer isso no código aí, porque o código vai abrigar e vai te ajudar a entender de verdade aí esse assunto, perfeito? E, claro, óbvio, né? As questões são abertas, né? O código, esse código, na verdade, perdão, a aula vai ficar disponibilizada no canal do YouTube, né? E você pode rever essa aula, provavelmente, pode colocar suas dúvidas lá pra gente poder te ajudar a tirar, perfeito? Então, pessoal, vou ficando por aqui, não vou me estender mais porque o nosso horário já avançou bastante aqui hoje, de vez em quando é assim mesmo, algumas aulas avançam mais do que o limite necessário. Tendo alguma dúvida, precisando de alguma coisa, é só entrar em contato, é só mandar pra gente que nós esclarecemos, nós tiramos todas as suas dúvidas, ok? No mais, tenham todos uma excelente noite, um ótimo final de semana, descansem, se cuidem, e, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estaremos juntos para mais uma aula, legal? Beijo no coração e nós nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.